A CARI tem tradição em IDEB alto, é dos melhores IDEB do estado já faz tempo. E a base disso está aqui, a nossa escola Tomás de Araújo, que há mais de 10 anos está fechada. Dia 27 de abril, sábado próximo, às 8 horas da manhã, nos reuniremos aqui na frente para um grande ato público, solicitando que esse prédio volte às suas atividades. Seja abrigando grupos culturais, seja voltando às atividades da escola, seja abrigando polícia mirim. Enfim, nós gostaríamos de ver as atividades do Tomás de Araújo renovadas. Aguardamos sua presença dia 27 de abril, sábado próximo, às 8 horas da manhã, para dar um abraço simbólico aqui na nossa escola Tomás de Araújo.